A manhã chega na prisão Rebíbia, em Roma, e um grupo de presidiários se prepara para um dia de liberdade. Sob o olhar de guardas, os presos passam por um treinamento para cuidar dos parques e jardins da cidade. É parte de um projeto de reinserção do Conselho Municipal. Às sete e meia da manhã, eles já estão prontos para sair, porque esse projeto faz com que se sintam úteis e porque cada minuto nas ruas é menos um minuto dentro da cadeia. Cerca de 100 voluntários participam do projeto. Nenhum deles está em prisão perpétua. Para muitos, é uma chance de ampliar as experiências profissionais e também se reintegrar à sociedade. Quem sabe, talvez um de nós vire um jardineiro profissional para ficar em liberdade ao invés de voltar para a prisão. E o projeto não é bom apenas para os prisioneiros. Roma não tem jardineiros o suficiente para os cerca de 43 mil hectares de área verde da cidade. Com cortes de verba e com problemas como corrupção, apenas 100 pessoas têm a função de cuidar dos jardins da capital italiana. Queremos que esse projeto seja sustentável, porque o trabalho deles é muito útil. É importante, porque faz com que os presos se sintam úteis para a sociedade. E é muito importante para a nossa cidade, porque o município tem pouca verba. O projeto tem um prazo de seis meses de duração, mas há quem considere adicionar outras atividades, como consertar as ruas esburacadas de Roma. As cidades de Milão, Palermo e Nápoles têm interesse em lançar iniciativas parecidas e também oferecer aos seus presos uma chance de redenção. As cidades de Milão, Palermo e Nápoles, Palermo e Nápoles, Palermo e Nápoles, Palermo e Nápoles, Palermo e Nápoles.